A edição de número 134 do Bom Dia TI ocorreu na última sexta-feira na Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul. O evento contou com a palestra O Dilema da Inovação e o Mundo Figital, conduzida por Marcel Boff, da Semente Negócios. O Mundo Figital é a fusão das palavras físico e digital e proporciona ao cliente uma experiência de compra híbrida, que pode ser feita digital ou presencialmente. Marcel explicou como as empresas podem se adequar a esta nova forma de fazer negócios. De um mundo fígital, onde a gente tem a mescla entre o físico e o digital ao mesmo tempo. A gente está nesse processo, a gente tem movimentos físicos e digitais e os negócios estão começando a olhar para isso. Quando a gente fala de processo físico, digital, de produto, e pode ser serviço também, em termos de processo de experiência, a gente tem essas dimensões. A gente tem o eixo de produto, que pode estar físico ou digital, a gente tem o eixo do agente, que é quem compra, quem vende, os intermediários, que também pode ser físico ou digital, e a gente tem também o eixo de processo, que pode ser físico ou digital. Então, o meu produto pode circular em várias características. E como é que isso acontece? Porque eu tenho essas três pontas, esses três raios que fazem a ideia do fígital. Então, aqui, fí-gi-tal. Então, digital, social e físico. Eu sei qual é a minha ação física, em termos da minha estrutura de empresa, meu processo, meu produto e tudo mais. Eu entendo como isso se comporta no mundo digital, porque hoje não tem como não estar inserido no mundo digital. Hoje a gente está sendo alimentado constantemente por informações. É só imposto de gasolina. A gente tem que ter um aplicativo para ter desconto. Se a gente for botar todos os aplicativos de todos os postos de gasolina, a gente não tem nem memória mais no celular. Aí tem que comprar um de maior performance, para poder alimentar aquele número de memória que está sendo utilizado. E tem o social, que é o comportamento, que é o que as pessoas estão fazendo. Por isso que o comportamento está dentro desse mundo fígital. O presidente da Trinopolo, Juremir Milani, comentou sobre a atualidade do tema. Ele foi trazendo um assunto muito atual, que é o empreendedorismo de alto impacto, e como a gente pode transformar negócios e experiência em novos negócios, em novos modelos de negócio, que atuem em mercados de disrupção, que atuem em mercados de sustentação. Então, isso está inserido na Semana Municipal do Empreendedorismo, justamente a ideia de construir um ecossistema, uma rede de conexão entre todas essas iniciativas. Então, é fundamental esses momentos para discutir, para fazer conexão, para poder expor novas ideias. O Bom Dia TI também fez parte da programação da Semana Municipal do Empreendedorismo. Doze empresas foram homenageadas por décadas de fundação. O secretário municipal de desenvolvimento econômico, Elvio Gianni, destacou o bom momento econômico vivido pela cidade. Estamos finalizando a Semana Municipal do Empreendedorismo. Acho que é a maneira mais singela que o poder público tem em homenagear as empresas. E, na verdade, todo o empreendedorismo que tem em Caxias do Sul. Nós temos esse empreendedorismo na veia. Caxias do Sul tem essa pujança, essa importância enquanto município. E deve-se muito pelo empreendedorismo, pelas empresas que estão aqui. Porque, de fato, sem a emissão de nota fiscal, nós temos dificuldade de fazer o social. Então, é um ato simbólico, singelo. Mas mostrar, de fato, que o poder público está junto com as empresas, junto com as entidades, junto com quem quer empreender e quem quer transformar Caxias do Sul. Aqui nós tivemos a oportunidade também de mostrar as ações que nós fizemos enquanto poder público. Assinamos aqui a entrega do APL, um benefício que vai ter 50 mil reais para políticas públicas voltadas à inovação. É bom lembrar que faziam 10 anos que o Trinopolo não tinha esse benefício. Nós conseguimos fazer também. Criamos o programa Inova Caxias, que reduziu impostos em SSQN para essas empresas com base tecnológica. E 50%, de 4 para 2, criando um ambiente favorável, mantendo, preservando as empresas aqui. Porque nós percebemos que, se não fizéssemos isso, as empresas iriam embora. Então, todo esse ambiente favorável, através da nossa lei de inovação, que é uma lei altamente propositiva, moderna, não perdemos para ninguém, a nível de Brasil, a nossa lei está extremamente atualizada. Isso dá uma segurança jurídica para as empresas se manterem aqui, outras virem para cá também. E nós trabalharmos com o público jovem também, para que ele entenda que Caxias do Sul tem a tecnologia, tenha inovação e venha também com o mundo de startups, enfim, fomentando todo este outro viés que nós vamos ter a partir de agora e com as políticas públicas.